Oi minhas divas, oi minha gente, se você é novo no canal seja muito bem vindo Eu me chamo Sara Santos e esse canal é feito pra você, vai lá se inscrevendo Clica aí no vermelhinho, compartilha com seus amigos pra todo mundo se inscrever Deixa o like que é muito importante pro YouTube te avisar E ativa também o sininho de notificação E se você tem Instagram também me segue no meu Instagram Se você for no YouTube me dá um oi que eu vou seguir de volta No vídeo de hoje é um vídeo muito legal Na verdade tem muita gente me pedindo trollagem, só que eu ainda não fiz Enfim, então eu trouxe outro tipo de vídeo Que é com o boy, que é aquela tag ela ou ele Então hoje eu trouxe essa tag E é isso, ele vai aparecer aqui só depois da vinheta Então um, dois, três e vai E ele vai aparecer aqui em um, dois, três e... Apareceu jubileiro Um beijinho Não pode Então, tudo bom? Fala pro pessoal Ok, oi Meu Deus Estamos aqui com a plaquinha ela ou ele, né? Os dois temos plaquinhas E vamos começar com a primeira que vão ser das perguntas Dez ou doze, a gente vai ver no decorrer do vídeo A primeira pergunta é Quem é mais ciumento? Levanta, amor Sou eu, meu, que eu confesso Eu e era, né? Mas depois deixou, não é mais não Só é um pouquinho Dez deixei, não é Tem necessidade, né? Eu também não tenho, né? Sempre não, viu? Nunca mais Quem se apaixonou primeiro? Empolgou, hein? Tô tão feliz que tava no próprio Ele, gente, quem se apaixonou primeiro? Eu não gostava dele, né? Eu usava Mas é a vida, né? Eu nem vergonha de falar isso Quando você não gosta de alguém Coitada, viu? Porque pode dar coisa Vamos lá Quem é mais carinhoso? Ou carinhosa? Ela, assim, gente Sou eu, né? Porque, óbvio Eu sou mais carinhosa Mais ou menos não Não é super Muito mais que eu sou Quem é mais atrapalhado? Ela ia ganhar Acho que eu vou ganhar Ganhei direto A gente sempre sento É Eu sou muito atrapalhada Tipo, eu, né? Conta aí uma coisa Sei lá Atrapalhada Não lembro no momento mais Quem é mais estressada? Ó, gente Vai ser eu em tudo Por isso que eu não gosto desses vídeos Eu não gosto É, gente Eu sou mais estressada Eu me estressa muito fácil Mas você também tá chato Ultimamente, né? Vamos convivir Vamos ser verdadeiros Suportar Quem é mais esquecido? Ah, não É ela Oi, gente Se você contar uma coisa pra ela À tarde, à noite Ela já esqueceu, gente É assim Ela só lembra, assim Não precisa dizer Vai beneficiar? Ela lembra Se for beneficiar Ela não lembra Ela não lembra Não Até quando é pra mim Às vezes eu não lembro Não venha não Não exagere Eu sou muito esquecida É muito queijos Muito queijos Quem é mais bonito? Calma Desculpa Eu vou ser sincero O mais bonito Mais bonita É Luna Mas ele era um clão Gente, quem não conhece Luna é uma cachorrinha Que eu tenho, viu? Não é outra É, né? Você bem? Acho que ficou Do que ultimamente Às vezes eu como mais do que ele Às vezes ele fica Eu vi que ele não comia nada Agora eu comia tudo Mas comia por causa de mim No nosso início do namoro Comia um pão Comia besteirinha E ia tocar barriga cheia Reclamando Aí Hoje tá aparecendo uma leona Come Só Quem é mais engraçado? Calma Eu só tenho que pensar Porque eu nem sei Mas eu acho que eu É assim Na medida Não sei 50% de cada Na verdade Você às vezes É muito bipolar Chave E às vezes Você fica enchendo chouriço Sim, meu filho Mas Eu sou mais engraçada Mesmo enchendo chouriço Eu sou engraçada Você é chata Você não é engraçada Você só é chata Parou? Tá escolhendo Vamos já Briga mais Quem? Ela Ou eu? Não, eu não brigo demais Tipo, sem motivo Eu brigo sem motivo Não, é porque A gente se estressa E briga por coisas Que realmente Depois a gente vê Que não valeu a pena Que não tinha necessidade Mas no momento ali A gente não quer nem saber A gente quer brigar mesmo Uma coisa que não vale a pena Saiu Pra algo meio Ah, lá vai Não, mas Tá bom Meio eu voltar pra casa Porque se não vai brigar Então aqui Que é um jogando pro outro Vai comer o que? Vai comer o que? Aí acaba com tudo Né? Tá aí Porque a gente Estressa Tchau Vamos contar Vamos contar Um enredo Por quê? Uma coisa É num restaurante Porque restaurante Você vê o cadáver Cada um pede o que quer A não ser que eu vá pedir Um prato Que coma os dois Mas quando vai Por exemplo Pro shopping Que é o que Sempre rola Ele não quer dizer Tipo o que ele quer comer Ele fica Ah, escolhe você Ah, tipo Manda tudo pra mim E eu tenho que escolher Por ele E por mim Então eu não posso Não comi Mas o que ela Gaguejou Gaguejou Então gente Esse foi o vídeo Da tag Ela ou ele Como vimos Eu ganhei ou perdi? Meu Deus Quem sai mais Eu ganhei Enfim Nem eu sai mais Mas é a vida Sempre Não iria sair mais Então não julgue Poderia ser você Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se vocês querem mais vídeos Como esse Ser humano Vocês deixam o like Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau